Fala pessoal, Wagner Bortolato aqui, se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, estamos juntos, olha só, preciso cortar minhas unhas, minhas unhas Antes de mais nada, antes de mais nada, vou falar sobre a lojinha, tem camisas na promoção lá, todas com promoção, camisa a partir de R$ 49,90, inclusive, ó, força e honra Venha fazer parte do Wagner Bortolato Team, estamos juntos, camisa a partir de R$ 49,90, o link está na minha bio e vamos deixar aqui também, beleza? Está barato, camisa a partir de R$ 49,90 Gente, estamos vendo, vamos ver aqui, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, é, o vídeo aí do Levan fazendo com 80,5 a pronação aqui, ó, pronação junto com o martelo, lá um pacote, vem tudo junto aí Ele fez com 75 quilos fácil, o Levan teve uma dificuldade em fazer com 73, mas fez também, e agora ele fez com 80,5 e o Engie 13 confirmou aí o peso aí Que o pessoal fica meio na dúvida aí, mas tendo a confirmação da galera mais, mais relevante aí, fica tudo certo, o Engie 13 confirmou, está falado, está falado, estamos juntos 80,5, o Levan fez o movimento ali Bom, isso quer dizer o que? Que nesse movimento, o Levan está mais forte, será? O que vocês acham? É legal estar acompanhando aí o treinamento do Devan também, mas a gente acaba não vendo nada, né, só isso que eles postam e realmente não sabem o que eles estão fazendo, né E é o que eu faço também, eu posto só aquilo que releva, relevante, e acabam deixando algumas coisas assim, que não dá para ficar postando tudo também na internet, né, pelo amor de Deus Senão não tem vida, né Então, gente, eu não vou deixar minha opinião, porque eu já deixei minha opinião lá atrás, no vídeo que vai sair, já saiu, vai sair, não sei O que eu acho, então agora a opinião aqui é de vocês, vocês que mandam aí, comentem aí o que vocês acham através dos 80,5 quilos, será que o Levan ganha? Será que o Levan ganha? Será que o Levan vai usar mais técnico do que força? Obviamente, né Obviamente, o Levan, de forma geral, é mais forte que o Levan, não tem comentário sobre isso, né Mas, a técnica, com certeza o Levan é muito mais técnico do que o Levan Beleza, gente? Então, deixe nos comentários aqui o que vocês acham disso, o que vocês pensam sobre isso A luz está chegando dia 24 de abril na Turquia, Istambul, não percam Estou colocando o app lá nos meus stories, lá, para ser comprado no seu valor E, é isso gente, e digo outra coisa, eu sou patrocinado pela Leader Nutrition Leader Nutrition, Leader Nutrition E, vamos deixar o link aqui, você encontra o link no meu, na minha bio também Beleza? Está tudo com desconto, produto de qualidade Se eu não me engano, tem 40%, 50%, 60% de desconto Dá uma pesquisada lá e compra aquilo que você está precisando E, sei lá, compra mais, guarda aí, porque essas promoções não duram para sempre Beleza? Veloso? Então, lojinha de camisa, produtos lá que é Gordolato Lojinha da Leader Nutrition, vamos deixar o link aqui Você vai na minha bio também, tem o link das duas, estamos juntos Valeu, deixem nos comentários o que vocês acham aqui dessa luta que vai acontecer de 24 de abril Levan e Devon Quem que vai ganhar essa parada aí? Deixa aí, deixa aí Valeu, beijo no coração, força e honra Não se esqueça de se inscrever no canal Curte, comenta, compartilha Tamo junto na missão Acima, força e honra Valeu